E aí galera eu voltei porque deu vontade, contando com esse vídeo vai ter dois vídeos de GTA no canal. Eu percebi que estou ficando sem amigos aqui em São Andréas, vou sair daqui e procurar amigos. Vamos procurar amigos de gangues para fazer amizades com eles, vamos passar por esse caminho porque aqui é biqueira. Agora vamos cortar esse caminho, é bem mais perto para nosso objetivo, vamos ver o que podemos ver uma amizade nova por aqui. Espera parece que ali está umas pessoas, vamos lá conversar com elas. Galera que cara é chato não vamos fazer amizade com ele não fingem que não escutam ele. E aí mano vocês tão bom vamos fazer amizade comigo. Aí já que não querem fazer amizade vocês vão morrer seus arrombados. Quem mais vai vir tomar um tei? Vou matar a polícia. Também hei pegar moto dela. Oi, 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 Oi Agora vamos ver mais coisas para fazer nesse mundo infernal Então galera esse foi o lixo que vocês chamam de vídeo galera Se inscreva no canal porque deu trabalho pra fazer Falou galera